Olá professores e amigos da Escola Bíblica, nós estamos aqui para mais uma pré-aula da classe de adolescentes. Eu me chamo Nayades e sou professora aqui na Assembleia de Deus, na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Aqui nós utilizamos a lição Adolescentes Vencedores, que é da CPAD. E hoje nós vamos para a lição de número 11, que tem como tema John Wesley, o poder da pregação. Nesse trimestre nós estamos falando sobre a história da igreja e aí nós viemos estudando pessoas que marcaram essa história, esse processo, que marcaram a história da igreja. E hoje nós vamos falar desse grande pregador conhecido por muitos, que influenciou muitas pessoas, que se chama John Wesley. Como eu sempre gosto de enfatizar nas minhas pré-aulas, sempre você precisa, nós professores precisamos estar direcionados com a nossa lição direcionada de acordo com os objetivos dessa lição. né? Então os objetivos da lição de hoje são, é, expor a situação da igreja no século 18, então nós precisamos fazer isso, né? Escrever a vida e o ministério de John Wesley e incentivar os alunos a pregarem a mensagem de Deus. Então toda a sua aula deve ser delimitada nesses objetivos, para cumprir esses objetivos. Caso você altere alguma coisa, acrescente ou tire alguma coisa, você precisa alterar também os seus objetivos, para no final da sua aula você poder avaliar se realmente aquilo que você se propôs a fazer foi cumprido, né? Eu trouxe aqui uns materiais de apoio para vocês, como dica, né? Então se você tiver acesso e você tiver tempo, não deixe de buscar materiais, subsídios para a sua aula, né? A nossa lição, ela está sendo bem curtinha, traz pouco conteúdo, então a gente precisa se virar, né? Buscar outros materiais, pesquisar aí na internet, enfim. E eu trouxe alguns deles para tentar ajudar a sua aula. O primeiro deles é um livro que se chama Evangelismo por Fogo, do pastor Reinhard Bonk. Ele é um livro bem legal, não fala sobre o John Wesley, mas o Reinhard Bonk é um pastor, ainda vivo, que prega para multidões. Ele tem realmente um dom de atrair multidões e é um grande pregador. Eu já li esse livro e me impactou muito, porque... e tem um pouco a ver com a história de John Wesley. Então, se você aí quer motivar os seus alunos ou quer se sentir ainda mais motivado a falar sobre o que nós vamos falar na nossa lição de hoje, fica como dica esse livro. É um livro que não é caro e é um livro que você lê rapidinho também, porque traz fotos e é um livro muito prático, porque conta as histórias do pastor Reinhard. Então, se você puder ler esse livro, não deixe de ler. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença não só para a sua aula, mas para todo o seu ministério, para a sua vida cristã. O segundo material que eu trouxe é um videozinho do YouTube. coloquei ali o link no material complementar. Esse material complementar você encontra em www.eb-blumenau.com.br. Ali você encontra os nossos vídeos e também os materiais extras, tá? Esse vídeo que eu indiquei para vocês é um pequeno documentário, ele não tem nem 10 minutos e vai contar a história de John Wesley. Eles vão visitar a casa, a antiga casa de John Wesley e conforme vai conhecendo a casa, a moça que vai fazendo o documentário vai contando alguns fatos históricos, vai falando como era na época, o que John Wesley gostava de fazer, o que ele gostava de comer, então é bem interessante. Eu assisti esse documentário e foi bem legal para que eu conseguisse entender ainda mais quem foi John Wesley. A gente tem alguns escritos dele, a gente encontra alguns materiais, alguns livros, mas esse documentário achei bem interessante porque mostrava as roupas, onde ele orava, onde ele estudava, a cozinha da casa dele, então é bem legal. Não deixe de assistir. É um vídeo bem rapidinho. Se você puder, tiver tempo para isso, passe também esse vídeo para os seus alunos. Beleza, nós vamos agora para o quebrando a rotina. Eu trouxe duas ideias de dinâmicas para vocês, né? Como eu sempre falo também, escolha a que melhor se adapta à sua turma, escolha a que melhor se adapta ao tempo que você tem de aula, à sua estrutura de sala, né? Nós, professores, trazemos aqui algumas ideias, mas você não precisa colocar tudo em prática, é óbvio, né? Então, eu trouxe duas ideias para você escolher aí a que melhor se adapta para a sua aula. A primeira delas é uma brincadeira que se chama Cegos, Mancos e Mudos. Então, assim, você vai escolher três alunos da sua sala, né? Um deles vai ser o cego, outro vai ser o manco e outro vai ser o mudo. Então, e você vai precisar fazer três quadrados na sua sala, seja com uma fita, aquelas adesivas que são coloridas, branca ou marrom, enfim, ou com alguma linha, alguma coisa que demarque três quadrados, com um pouco de distância, porque logo você vai entender o objetivo da brincadeira. Olha, esses três quadrados, cada aluno, né, cada um que está representando o cego, o manco e o mudo, vai ficar dentro de um desses quadrados. E aí você vai precisar de dois tapetes. Eu gosto de utilizar tapetes para essa brincadeira, porque é algo mais fácil de transportar e também não é tão perigoso, sabe? Você também vai entender mais para frente na brincadeira. Então, dois tapetes, ou dois tecidos, ou dois pedaços de EVA, de TNT, enfim, o que você tiver aí na sua sala, tá? A ideia é a seguinte, que você vai pegar e vai passar algumas instruções para o mudo, né? Então, você vai pegar o mudo, vai tapar a boca dele com um pano, né? Para que realmente ele não pode falar nada. O cego, você vai tapar os olhos dele com um pano, para que ele realmente não enxergue. E o manco, você pode amarrar uma perna na outra, bem firme, para que ele possa só ir, enfim, pulando, ou amarra uma, diz que ele só pode ficar numa perna, enfim, como ficar melhor para o seu aluno. Eu acho melhor amarrar as duas pernas bem firme, porque daí ele vai ter que ir pulando, e vai dar uma dificuldade um pouquinho maior para essa atividade. Então, você vai pegar e vai passar instruções só para o mudo. Você tem que cuidar para que ninguém mais ouça o que ele deve fazer, tá? Então, você vai passar uma mensagem para o mudo, né? Você vai dizer o seguinte, olha, o seu objetivo nessa dinâmica é trazer o cego e o manco para o seu quadrado. Para isso, o cego deverá pegar os dois tapetes, né, que estão do lado do seu quadrado, e utilizar como passarela para chegar até o quadrado do manco. Depois que ele chegou no quadrado do manco, eles vão pegar esses dois tapetes e usar como passarela até o quadrado do mudo. Só que o interessante é que o mudo não pode falar. Então, como é que ele vai fazer para passar essa mensagem para o cego, né? Um não fala e o outro não enxerga. Então, a ideia é que o mudo passe essa mensagem para o manco, através de sinais, porque ele não fala, é óbvio. O manco vai entender essa mensagem e vai falar para o cego, que não enxerga. Então, ele não vai ver os movimentos que o mudo vai fazer. E o manco vai tentar entender a mensagem que o mudo está falando, vai passar para o cego, e eles vão ter que tentar fazer essa atividade. Ir pisando no tapete, coloca o tapete no chão, depois pisa em cima dele, bota o outro tapete, pisa em cima do outro e vai fazendo uma passarela até o próximo quadrado. Então, essa dinâmica geralmente leva um pouquinho mais de tempo, e se você tiver mais espaço, é melhor, né? Mas, é uma dinâmica que eu acho bem interessante, porque você pode abordar vários temas que nós vamos falar na lição de hoje. Uma delas é que Deus nos deu uma mensagem a ser pregada, né? John Wesley foi um exemplo de alguém que realmente pregou o evangelho, pregou a mensagem de Deus, para muitas e muitas pessoas. Isso não fica só em John Wesley, não era só uma tarefa para o John Wesley, é uma tarefa que é para nós também, é nossa. Então, assim como o John Wesley e nós recebemos uma mensagem e precisamos transmitir para as pessoas, esse mudo também tinha uma mensagem, ele precisava transmitir isso, e ele precisava transmitir de uma forma que as outras pessoas que tinham características diferentes dele também entendessem, né? Então, você pode falar sobre nós recebermos uma mensagem, sobre a nossa clareza em transmitir essa mensagem. Às vezes a gente usa o nosso evangeliquez, ou a gente usa estratégias e técnicas que não funcionam. Então, nós precisamos conhecer quem é o nosso público-alvo, para quem nós estamos falando essa mensagem. Nós precisamos ver se a pessoa realmente entendeu, né? Se ela realmente está fazendo aquilo que a mensagem diz. Então, dá para trazer várias características. Durante a aula, nós vamos falar algumas coisas, e aí você vai vendo quanto você vai poder aplicar essa dinâmica na sua aula, de acordo com os temas que nós vamos falar, tá? Tendo material extra, então, se você tiver alguma dúvida, se talvez eu não conseguir explicar muito bem, você lendo lá está bem discriminado, eu tenho certeza que você vai entender melhor, tá? A segunda dinâmica que eu trouxe para vocês é mímica de versículos bíblicos. Também na mesma ideia, vai receber uma mensagem, que é um versículo bíblico, e vai ter que passar essa mensagem para as outras pessoas, né? De forma clara e objetiva, mas sem o uso da fala. Então, é um desafio. Transmitir a palavra de Deus é um desafio muito grande. Às vezes a gente precisa extrapolar os nossos próprios limites, né? Se superar, superar os nossos limites. E é isso que a gente vai tentar passar nessa dinâmica aqui. A ideia é que você leve versículos bíblicos para a sua sala, recortados. Um aluno vai lá na frente, você pode dividir a sua sala em dois grupos, né? E um aluno vai lá na frente e a equipe que acertar qual é o versículo ganha ponto. No final você pode dar aí um chocolate, uma bala para o grupo que mais acertar versículos. Cuidado para que esses versículos, eles não sejam muito difíceis. Tente usar versículos que tenham objetos ou verbos que sejam ações, né? Por exemplo, um muito conhecido e fácil. Luz para o meu caminho é a tua palavra, né? Então, luz é fácil de fazer mímica, caminho também é. Então, utilize versículos que você sabe que vai dar para fazer a mímica, tá? E isso aí com certeza vai servir assim para dar maior subsídio para a sua aula. Para ela ficar mais prática, para que eles entendam na prática o que você está falando aqui. O que você está querendo ensinar para eles. Então, vamos à nossa lição, né? Então, nós vamos falar um pouquinho da história de John Wesley. Eu não quero adentrar muito nos detalhes da história de John Wesley. Porque isso, tanto a lição quanto o material que eu coloquei em PDF, já traz detalhes, já traz mais informações. Isso não é tanto nossa intenção aqui. Nossa intenção, a minha intenção nessa pré-aula é que você, professor, entenda que a história de John Wesley é um grande exemplo para as nossas vidas, para as nossas histórias. Então, o nosso desafio para essa aula é fazer com que os nossos alunos entendam quem foi John Wesley, entendam tudo o que ele fez, o grande homem de Deus que ele foi, como ele foi importante para o reino de Deus e para a história da igreja, e que eles apliquem isso para a vida deles, né? Achem formas práticas de aplicar isso no seu dia a dia. E essa é a nossa intenção com essa aula e com a minha pré-aula aqui para você, professor. Então, quem foi John Wesley? Só para a gente aí fazer um apanhado geral, né? Ele morava na Inglaterra e nesse período, onde ele tinha uns 17, 18 anos, mais ou menos, ele estava estudando teologia e a Inglaterra estava passando por um momento bem difícil, porque estava acontecendo a Revolução Industrial. E com isso, muitas pessoas perderam o emprego, aí começou a dar uma crise econômica muito grande, as pessoas começaram a viver na miséria, passar fome, enfim, viver as mazelas dessa crise econômica que o povo sofreu. Com isso, a sociedade ficou machucada, né? Surgiram vários problemas sociais, o uso de bebida alcoólica, o vício na bebida alcoólica, a questão dos abusos, a questão de roubo, de pessoas morando na rua, fome, miséria, enfim. Essa era a situação da Inglaterra, né? E as igrejas, os irmãos, crentes, eles começaram a sentir o reflexo disso também. E muitas igrejas acabaram fechando, ou crentes começaram a se revoltar, porque não entendiam por que estavam passando por isso, culpavam Deus. E essa era a realidade que John Wesley via, era nisso que ele vivia, né? Era nesse ambiente que ele estava. E aí, ele foi o... na sua infância, né? Ele teve muitos irmãos, ele foi o 13º filho, os pais dele se chamavam Samuel e Susana Wesley. E ele foi... ele nasceu numa casa muito rígida, num lar muito rígido, principalmente a sua mãe, exigia muito a questão das leituras bíblicas. Ela era uma cristã muito dedicada mesmo, e ela exigia isso dos filhos. Então, a casa onde ele nasceu era muito rígida, muito rigorosa. E isso vai nos mostrar o porquê que depois ele foi tão metódico, né? Como a gente vai ver na história dele. E isso se deu por causa da casa dele, por causa da estrutura familiar dele, né? E aí, ele... um dia ele teve um incêndio na casa dele, e ele estava preso no segundo andar e milagrosamente ele foi salvo. E com isso, com esse acontecimento, a mãe de John Wesley percebeu que Deus tinha um plano diferente, um plano especial para a vida de John Wesley. Então, ela começou a se dedicar ainda mais à vida dele, né? E a exigir mais dele, inclusive. Então, ele tinha uma disciplina muito rigorosa, desde criança. Aos 17 anos, ele já foi estudar em Oxford teologia, e desde então, ele se tornou um grande pregador e um grande homem que entendia da palavra de Deus, né? Só que aí, acontece que no decorrer, ele percebeu, ele fez uma viagem missionária com seu irmão, e no decorrer da sua vida, do seu ministério, ele já tinha um ministério, ele já pregava, ele já tinha um grupo que no final se chamou de metodista, né? Antes, eles eram chamados de Clube Santo, lá na faculdade. Começou assim, um pequeno grupo, que aí eles foram estudando a palavra e tal, e eles eram conhecidos pela sua rigidez, né? Vinda lá, igual da casa deles, como eu falei antes para vocês. E aí, ele já ministrava nesse grupo, eles já faziam ações sociais, porque, como eu falei, na Inglaterra, as questões sociais estavam, assim, muito deturpadas, tinham muita violência, muita pobreza, e eles já faziam trabalhos de visita em hospitais, em visitas em presídios, já tinham essa preocupação. Mas um dia, John Wesley fez uma viagem missionária com seu irmão, com um dos seus irmãos, e nessa viagem missionária, ele começou a perceber, olhar para si mesmo, e olhar para as pessoas que estavam com ele nessa viagem, e ele percebeu, ele chegou à conclusão de que ele realmente não tinha ainda entendido o amor de Deus, ele ainda não tinha se tornado um filho de Deus, ele fazia as coisas simplesmente por fazer, porque achava que isso era o correto, mas ele não tinha tido um encontro verdadeiro com Deus. E ele falou uma frase assim, ó, Então, ele chegou a essa conclusão, de que ele era apenas um cristão nominal, por nome, ele não era de fato alguém que conhecia o amor de Deus. E ele começou a orar por isso, ele começou a ficar muito perturbado com isso, e um dia, lá em 24 de maio de 1738, ele estava num estudo bíblico, e aí um amigo dele estava falando, explicando sobre um comentário de Martinho Lutero, né, sobre a epístola de Romanos, que os crentes, as pessoas, são salvas através da fé em Cristo. E ele entendeu que não era pelo que ele fazia, não era pela forma como ele pregava, mas sim pelo amor que Cristo teve por nós, que Deus teve por nós e enviou Cristo para morrer na cruz. E a salvação estava ligada simplesmente a acreditar nessa verdade. Então, naquela mesma noite, os relatos contam que ele teve um encontro verdadeiro com Deus, ele teve a sua vida transformada, foi algo milagroso, algo muito impactante para a sua vida. E eu trouxe até um trechinho aqui do diário de John Wesley, que ele fala dessa noite, diz assim, Enquanto ouvia a descrição que Lutero fazia sobre a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, senti que meu coração ardia de maneira estranha. Senti que, em verdade, eu confiava somente em Cristo para a salvação, e que uma certeza me foi dada de que ele havia tirado meus pecados, em verdade os meus, e que me havia salvo da lei do pecado e da morte. Comecei a orar com todo o meu poder por aqueles que, de uma maneira especial, me haviam perseguido e insultado. Então, testifiquei diante de todos os presentes o que pela primeira vez sentia no meu coração. Então, ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Isso, como é que a gente traz isso para a prática? Você pode questionar os seus alunos. Será que realmente nós somos salvos? Será que nós realmente entendemos o amor de Deus? Será que a gente não está só vindo à igreja, participando de atividades porque os nossos pais mandam, ou porque a gente acha mais legal, ou para ter o que fazer nos finais de semana, né? O que realmente importa para Deus é que nós conheçamos o amor dEle, né? Que a gente creia que Jesus veio para nos salvar. Então, incentive o seu aluno a isso, né? Faça eles pensarem, questione eles. Porque assim como o John Wesley um dia chegou à conclusão de que ele ainda não tinha experimentado de verdade o amor de Deus, talvez um dos seus alunos também viva essa situação. E pode então ser confrontado, né? A querer mudar de vida, a querer conhecer o amor de Deus. E aí, através da história de John Wesley, então aconteceu um grande avivamento. Como isso aconteceu? Porque, então, John Wesley, ele foi impactado com esse encontro que ele teve com Deus, né? Esse encontro verdadeiro. E ele conta que no coração dele ardia uma chama para que as pessoas também conhecessem essa mensagem. Para que as pessoas ouvissem essa mensagem que libertava, que trazia salvação, que realmente era de amor, né? Então, ele começou a pregar. Contam os relatos que ele orava, ele acordava quatro horas da manhã para orar. Orava muito. E logo depois da sua oração, ele já ia para as ruas pregar a palavra de Deus. Falar sobre a mensagem de salvação. E através disso, mesmo com o caos que estava instalado na Inglaterra, mesmo que as igrejas estavam esfriando, algumas igrejas até fechando, as pessoas aceitavam aquilo que ele falava, as pessoas ouviam ele e as pessoas se convertiam. Quando John Wesley morreu, a igreja que ele fundou, que é a Igreja Metodista, é o nome, porque ele era muito metódico, então ele era conhecido como alguém que realmente tinha métodos para tudo, método de leitura bíblica, método de estudo, método para os encontros. Então, o grupo deles ficou conhecido como Metodista e mais tarde foi fundada a Igreja Metodista. É uma igreja de muitos anos, histórica, que tem muita influência na nossa sociedade. E quando ele morreu, a igreja contava com 120 mil membros. Então, um trabalho que começou nas ruas. Tem uma frase de John Wesley, que é muito conhecida, que ele fala assim, eu considero o mundo a minha paróquia, a minha igreja. Então, ele entendeu, um dia ele estava com um amigo dele estudando o Sermão do Monte, e ele percebeu, ele se ligou de que Jesus ia para as ruas pregar, que Jesus ia para as ruas alcançar pessoas. E ele que seguiu o exemplo de Jesus. E ele ia para as ruas, pregava, as multidões eram atraídas através dele, juntava muita gente para que ele ministrasse. E quando ele ministrava, veio arrependimento, as pessoas choravam, se arrependiam, eram salvas, se convertiam, enfim. Houve um grande avivamento, uma grande revolução através da vida de um homem. Então, como isso é aplicado à minha vida, sua e à do seu aluno? Que nós, não importa a nossa idade, não importa se a gente é um adolescente, ou se nós temos aí a maior idade, né? Nós precisamos pregar a palavra de Deus, nós precisamos falar do amor de Deus. A palavra de Deus é chamada de boas novas, porque nós, todos, todos os seres humanos precisam conhecer as boas novas. Nós vivemos um mundo de pecado, que é consumido pelo pecado, pelo mal. E aí, quando a gente fala do amor de Deus, esse amor que um dia nos alcançou, então as boas novas são anunciadas, boas novas de salvação, dizendo que nesse mundo tem trevas, tem pecado, tem dificuldade, mas um dia Jesus vai voltar e tudo isso vai desaparecer. Então, nós precisamos pregar a nossa mensagem. Essa mensagem que um dia nos alcançou, a mensagem que Deus nos confiou, que Ele já colocou no nosso coração. E é interessante que John Wesley, ele pregou por muito tempo nas ruas, só que em determinado momento, ele percebeu que isso já não era mais tão eficaz. Então, ele começou a criar outros métodos, a capacitar novos pregadores, a fazer grupos de avivamento, grupos de estudo em casa, nas igrejas. Então, isso nos mostra, na prática, que nós precisamos adaptar o formato da mensagem que nós estamos transmitindo, que nós queremos transmitir. E isso não é transformar a mensagem, porque a mensagem é única, é a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Cristo morreu por todos nós, que éramos pecadores. Então, a mensagem não muda, mas o método pode mudar. Então, a gente precisa adaptar. Hoje, por exemplo, a gente não tem como fazer, como John Wesley, ir pelas ruas pregando, pegar um microfone, uma caixa de som e ir pregando. Aqui na cidade de Blumenau, isso nem pode. Você é capaz de ser preso. Então, nós precisamos adaptar o método. Então, se a gente não pode ir para as praças ou nas ruas pregando, nós podemos fazer um evangelismo diferente. Nós podemos, talvez, visitar um orfanato, talvez visitar uma casa de recuperação, ou a gente pode fazer um trabalho lá na universidade, na escola. Nós podemos ir para uma praça e não ficar com o microfone alto, mas abordando as pessoas com alguma estratégia, sabe? Então, a gente precisa transmitir essa palavra, só que adaptando. Não é porque John Wesley foi um pregador das ruas e para ele funcionou, que hoje, para a nossa época, vai funcionar. Talvez na sua cidade funcione isso aqui ainda. Eu trabalhei um tempinho numa cidade do interior de Minas Gerais, e lá a gente podia andar com carro de som e anunciar os cultos, falar do amor de Deus, do evangelho. A gente evangelizava através de um alto-falante. Mas aqui, em Blumenau, isso não pode. Talvez na sua cidade possa. Então, adapte. Nós precisamos adaptar essa mensagem para que alcance maior número de pessoas, para que as pessoas não se escandalizem ou não fiquem afastadas daquilo que a gente quer falar, mas que elas sejam atraídas. John Wesley atraía multidões. Por quê? Porque a mensagem dele era uma mensagem real, verdadeira, uma mensagem que ele realmente tinha tido experiência de verdade, experiência de salvação, experiência com Deus. Então, ele pregava essa mensagem, atraía também porque o método que ele usava era o melhor método para a época. Então, assim como John Wesley, nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos achar o melhor método. Então, adapte aí a sua cidade, a sua realidade, e nós precisamos pregar a verdadeira mensagem, de forma clara, de forma que as pessoas entendam, de forma que o amor de Deus fique explícito. A gente não precisa usar palavras diferentes, a gente não precisa ter uma boa eloquência, mas nós só precisamos anunciar o reino de Deus. E às vezes, John Wesley era muito bom nas palavras, mas às vezes nós não vamos nem precisar pregar com palavras. As nossas atitudes vão falar por nós mesmos, vão ser necessárias e fundamentais para que a mensagem seja transmitida. Hoje a gente não consegue mais ter acesso a milhares de pessoas como o John Wesley tinha, mas nós podemos alcançar as poucas pessoas que estão no nosso círculo de amizade, no nosso círculo de trabalho, na escola, na faculdade. Então, e como que a gente vai fazer isso? Através do nosso testemunho, através das nossas atitudes. E aí, quando nós atraímos pessoas por causa das nossas atitudes, então, a palavra de Deus pode ser pregada, o amor de Deus pode ser transmitido. John Wesley foi um grande homem de Deus, e nós também podemos ser grandes homens e mulheres de Deus, e eu tenho certeza que você, professor, já tem feito isso nas suas aulas, já tem servido como alguém que influencia os seus alunos, alguém que serve de exemplo para os seus alunos, e você precisa incentivar o seu aluno a querer viver isso também. Nós temos aí o exemplo de John Wesley e de muitas outras pessoas que nos cercam, que são grandes homens de Deus. E graças a Deus por essa lição, que nos traz aí mais pessoas, mais subsídios, para que a gente queira realmente fazer a diferença através da nossa vida. Essa é a minha aula de hoje, espero que você tenha gostado, coloque aqui críticas, sugestões, enfim, nós estamos sempre abertos a melhorar e poder ajudar ainda mais você, professor, com os seus adolescentes. Que Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto